O investimento é alto, só que o lucro vem dobrado Fazendo dinheiro como se fosse miújo, 3 minutos e 8 milhão na conta Show por todos os estados, me deparo nesse estado Maluco virado, 7 milhão do meu lado e a 7 querendo fumar uma planta Cinco estrelas na porta do hotel, só que eu prefiro as que tão lá no céu Olhando por mim, guiando por mim, leva uma olhada para longe de mim Mundo malvado, o mundão tá cruel, invejoso não merece troféu Tô tipo assim, fazendo didim, tem coragem não tá sem previsão de fim Agora sim, entendeu porque ela só ainda pra mim? Agora sim, entendeu porque ela só ainda pra mim? Agora sim, entendeu porque ela só ainda pra mim? Agora sim, entendeu porque ela só ainda pra mim? O investimento é alto, só que o lucro vem dobrado Fazendo dinheiro como se fosse miújo, 3 minutos e 8 milhão na conta Show por todos os estados, me deparo nesse estado Maluco virado, 7 milhão do meu lado e a 7 querendo fumar uma planta Cinco estrelas na porta do hotel, só que eu prefiro as que tão lá no céu Olhando por mim, guiando por mim, leva uma olhada para longe de mim Mundo malvado, o mundão tá cruel, invejoso não merece troféu Tô tipo assim, fazendo didim, tem coragem não tá sem previsão de fim Agora sim, entendeu porque ela só ainda pra mim? Agora sim Entendeu por que ela só renda pra mim Agora sim Entendeu por que ela só renda pra mim Entendeu por que ela só renda pra mim Ei, 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 ei